E aí rapaziada, campeonato brasileiro, série B tá bombando, o Vozão tá brigando pelo título e pitzinho a cada jogo que passa ele tá se destacando mais. Inclusive no último episódio fez o primeiro hat-trick da carreira. Hat-trick esse que tá nos deixando aí na segunda posição da artilharia do campeonato só atrás do Wagner Love do Sport com 13 gols. E hoje já começamos com o jogo contra a Ponte Preta, partida fora de casa, vamos pegar o Ituano jogando aí já no Castelão. Temos mais uma rodada diante do Atlético Goianiense fora e voltamos pra casa pra encarar o time do Vitória. Quem sabe a gente joga ainda também contra o Cuiabá e mais uma partida fora de casa lá na Arena Pantanal. E vamos aí debaixo de chuva jogar aqui no Moisés Lucarelli. Pra você que tá curtindo a série e voa, adorando o like, já se inscreve, ativa o sininho, me siga lá no Instagram, nos outros canais, o Geração Gamer 2 e o Geração Gamer 3. Mas o like, cara, é o fundamental de tudo, é o que move essa série de PS2. Vocês estão chegando junto demais. Muito obrigado aí pelo carinho com o Playstation 2 e com essa série do nosso Pitzinho. Será que hoje ele revela o nome? Deixa o like e já comenta aí. Vamos ver quem vai acertar, porque eu tô achando que hoje Pitzinho vai revelar seu nome. Já autoreza aí o árbitro. Bola rolando pra cima da Ponte Preta. Olha aí que o Pitzinho já desarmou essa e deu sequência pro nosso contra-ataque. Vamos dar a opção aqui, ó, se tocar... Ah, ele quis ser fominha. Cara, eu tava sozinho, mano. Tivemos mais uma chance agora em jogada pro Xai, que chegou batendo, mas pegou muito embaixo da bola. Bora time, lançamento, mais uma pro Xai. Defendeu o goleiro da Ponte. Impressionante que a gente tá martelando, né? Mas ainda não teve nenhuma chance o Pitzinho. O garoto, ó, encostou, já foi, tentou o drible. Ficou caído e não foi nada, né? Desarme só na bola. Vamos cortar essa no carrinho também e a gente vai dar a volta por cima. Pitzinho passando. Pediu bola na frente. Dominei antes. Tinha que ter deixado ela correr, né? Pra gente disparar atrás. Só bora que o segundo tempo já tá acontecendo. E aqui o Pitzinho já dá o corte seco. Chegou na braba. Olhou pra área. Caprichou no cruzamento. Cabeçada longe. Bola lançada. Tá aí o Pitzinho. Pra ir pra cima da marcação, ele tenta carregar. Tá sem espaço. Vamos trazer essa e inverter lá na outra ponta. A bola não foi boa. Tinha marcação já da ponte preta. Pitzinho acha um espaço boa. A bola no Xai bate. No rebote. Também defende o goleiro. E o Pitzinho ficou caído aí no lance, ó. Ele tentou simular um pênalti na cara e de pau o Pitzinho. Temos o escanteio e ainda vai ter mais esse lance. Pitzinho na área antecipa a defesa da ponte preta. E acaba o jogo 0x0. Moisés Lucarelli. Não tivemos muitas chances. Essa aí do final foi uma das melhores. Voltamos aí pra nossa casa, né? A Arena do Castelão, a cada jogo que passa, vai enchendo mais. E olha que quando o time não tava tão bem, a gente tava chegando a jogar aqui com a metade do público. Bora ver o que vai dar hoje. Pitzinho já vai dando opção. Aí o moleque domina. Acelera essa. Olha pra grande área. Vamos lá no capricho. Deu aquele toquezinho de qualidade. Ele tá cruzando muito bem. Outra bola buscando Pitzinho. Adiantou. Deu velocidade no lance. Aí o homem gol do time do Vozão vai encarando. Vai, 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 vai. A X passo. Dá o toque na braba. Não sai o gol. Ele não tá fominha. Segunda assistência ali pra um real, real chance de gol. Lançamento. Vamos correr, Pitzinho. Defesa do Ituano. Rasga ela de qualquer maneira. E a sobra é todinha nossa. Só vamos, cara. Pitzinho. O toque é bom. Tá de fora da área. Bate pro gol, pai. Ele tentou devolver, mas mandou muito forte pro Pitzinho. Aí, Pitz. Vai, garotinho. Vai, vai, meu filho. Ai, eu vou parar de tocar pra esses caras. Tá brincadeira, véi. Mais uma bola ali. Pitzinho matou ela na caixa. Botou na frente. Vamos encarar. Vamos pra cima. Vai pra linha de fundo. Cortou pra dentro. Ganhou de um. Ganhou de dois. Caiu no terceiro. Pitzinho vem dando velocidade aí. O contra-ataque é muito bom do Vozão. Ah, boa jogada. Boa demais. Olha o Xai pedindo. Pitzinho correu pra área. Bola fechada. Vai chegando o Ituano. Linha de fundo. Bateu. Defesaça do nosso paredão. O Vozão não consegue encaixar o contra-ataque. A defesa rasga de qualquer maneira. E vai ter mais uma, ó. Mais uma sequência. Agora é nossa. Essa é nossa. Ai, Pitzinho. Vai. Levanta, Pitzinho. Juizão deu vantagem ali, ó. A gente tomou uma bordoada do cara. Bora, bora. É contigo. É agora ou nunca, Pitzinho. Acelera esse lance, meu garoto. Bota essa bola pra correr. E ele dispara como nunca. Linha de fundo. Já meteu bola pro Xai. Ele escora pro meio da grande área. E o centro avante. Não ganha no alto. E a bola sobra ainda. Era o Vitor Gabriel disputando aquele lance lá. Que ele não ganhou no alto. Pitzinho dominando. Chamando pra si a responsa. Tentava o corte. Não deu certo. E vai acabar o jogo. Mais um 0x0. Começamos a tropeçar, hein. O empate fora de casa tava de boa. Mas esse aí é na arena do Castelão. Apesar do empate, o Pitzinho foi escolhido o MVP. O melhor em campo. Aqui estamos no estádio do Dragão com esse tapete lindo. O gramado tá muito bem cuidado. É hora de voltar a marcar no campeonato. Tanto o Pitzinho quanto o Ceará, né. São dois empates de 0x0. Vai chegando. Olha o perigo. Bati pro gol. Defesaça no rebote. É gol do Atlético Goianiense. Ele sai na frente aí com camisa 3, hein. Que é atacante. Mas tá usando a 3 o Coutinho. É um dos artilheiros, né. Tá na disputa aí pela artilharia do campeonato. Pitzinho. Bora que bora. Vamos iniciar mais um ataque com calma pra buscar esse gol do empate. Moleque já vai dando opção ali, ó. Só que o lançamento não chega pra ele. Agora é de cabeça, vem. Pitzinho. É hora de acionar a velocidade ou encarar a marcação. Ele não consegue nenhum nem outro. Vamos ajudar a defesa que passou batido também. Boa, Pitzinho. Agora sim, moleque. Disparou, hein. Conseguiu ganhar. Vai na linha de fundo. A gente tá cruzando toda hora dessa vez. Eu não vou cruzar, não. Vamos pra cima. Vai, Pitzinho. Boa bola. Pra fazer, bati pro goleiro. Defender. De novo. Mais uma sempre aproveitando a velocidade do Pitzinho. Garoto chegou. Soltou um foguete. E ela passa tirando o tinta do travessão. Que chute foi esse, Pitzinho. Olha só a bomba. Mais uma jogada. Bora correr pra grande área. Cruzamento ali. Era pro centro avante, né. Mas vai que sobra uma bola pra gente. Pitzinho tá no esquema, ó. Só esperando a danada. Toca aí, mano. Toca aí que eu tô sozinho. É só rolar pra trás. Caraca, velho. Vai ter mais um escanteio. Pitzinho na braba. Na braba. Sobe, sobe. Testa. Mas testa mal. Segundo tempo já tá rolando o Pitzinho. Já vem buscar dar um bom passe. Segue o lance. Vamos fechar. Tá sozinho. Bateu pro gol. Vamos, vamos. Vamos, Pitzinho. Empurra ela pra rede. É faro de centro avante. É aquele cara que vai até o fim. Até a definição do lance. E nunca duvida que pode sobrar uma bola pra ele. Ele sempre acredita. Goleiro defendeu. Bateu no travessão. Pitzinho nessa câmera. Olha só. Chegou esticando o pézão e balançando a rede. 1x0. Não mais. A gente empata o jogo. Tem mais, hein. Começa a se animar o time do Vozão. Pitzinho já vem buscar. E ele já vai usar aquela adiantada no R2. Que deixa a marcação longe com essa velocidade. Chegou cruzando. Na boa. Muito boa. Só que os caras não estão conseguindo cabecear bem. Vai dar mais um contra-ataque. Vamos dar opção. Pitzinho já dispara. Solta um bolão. Que bola do Pitzinho pro cabelo. Ave Maria, mano. Vitor Gabriel perdeu. O cabelo tocou na boa, véi. Vamos acompanhar o lance, moleque. Vai, 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 vai. Que nossa. É só caprichar. Manda ela na boa. Tentou encarar. Demorou demais pra definir o lance. Mas temos escanteio. Pitzinho. Vai saindo dessa marcação. Ele pede a bola. Ele testa o zagueiro ali. Ai, véi. Não entra. Não vai pra rede. Se liga. Escoramos ali. Teve um desvio. E termina o jogo. Mais um empate aí no campeonato. Agora com gols, pelo menos, né? Poutinho e o Pitzinho fizeram os gols da partida. E pela primeira vez na série a gente consegue evoluir itens, né? Pela primeira vez ali a característica de velocidade e aceleração subiu. Chegamos a 91 e tem várias outras que são muito próximas de subir. A agressão também subiu no último jogo, ó. Chegou em 77. Ai, para tudo, irmão. Para tudo que tem oferta oficial pro Pitzinho. Ah, o primeiro clube ou os primeiros clubes. Vamos ver. São vários. São vários, mas todos até agora da série B, mano. O Londrina tá na liderança. Tá mandando oferta. O Coxa, o Juventude, o Havaí, o Ituano e o Atlético Goianiense. Mas não, né? Não, não quero. Ele foi eleito aí novamente o melhor jogador da partida. A galera tá querendo, ó. No momento, os três primeiros que estão subindo. Na verdade, não são quatro. Então, ó. Fica esperto. A gente tá empatado com o CRB, que é o quarto. Só três vaguinhas. Londrina, que é o líder. Juventude também mandou oferta. Mas vamos seguir no Vozão. Vai ficar maneiro. Só uma vitória agora pra nos segurar nos três primeiros que vão subir aí pra série A. Já que são 18 times apenas aqui no jogo, né? 18 na série A, 18 na série B. Aí o Pitzinho já começa driblando. Tocamos ali. Ele deu falta na hora que a gente deu o carrinho pra disputar a posse de bola. Hum, entrada criminosa ali. Ó, juizão não deu nem cartão. Que juiz banana. Ah, não. Ele pegou o amarelo. Agora sim. Ele tirou o amarelo, assim. Fez uma mágica, né? Do nada apareceu na mão dele. Vai chegando. Vitória. Vem pra jogada individual. Limpou. Bateu e segura firme o goleiro. E o Kleber tá de volta. Mas me parece que ele tá naquela lesão amarela, hein? Tá indo pro sacrifício pra esse jogo. É, realmente não dá. Vai saindo o Kleber. Entra aí o Vitor Gabriel. É o único cara que eu conheço que lesiona e sai sorrindo. Ele não tira aquele sorriso da cara. Sai, sai time. Vamos sair pra frente. Vamos encarar os malucos. Aí o Pitzinho. Bota a velocidade e corre na linha de fundo. Corta pro meio aquela jogada que tu faz no último vídeo e que arrebentou. Agora ele repete. Só que não acerta o alvo. A gente veio ajeitando pra canhota. E mandamos assim. Vamos lá, vamos lá. Bola aqui, velho. Sozinho isso. De fora da área. É hora de tentar construir um chute daí, moleque. Vai acelerando. Chegou, olhou, tocou pro meio. Veio a bomba. Defende o goleiro e não pega o rebote o Ceará. Opa, pegou agora. Pegou agora. Pitzinho na área. Só manda, só manda, só cruza. Passa por todo mundo. Ele vai buscar, ele vai chegar. Vamos encarar, moleque. Vem pra dentro o Pitzinho. Vem pra dentro o Pitzinho. Agora, garoto. Isolou. Matemos com raiva. A gente tava correndo no lance. Zero a zero. E ó, perdemos esse gol ali na cara. Meio que uma punição, né? Nota 5,5. A gente tá fora da partida. No Bombapete, no Rumo a Estralato de PS2. Pra quem não sabe, sempre que tirar menos que 6, você não joga a próxima partida. E pintou mais oferta aí antes de ver o resultado do jogo, hein? Novamente, só times da Série B. E a boa que o nosso time venceu. Cuiabá fora de casa, 2x1 no placar. Vamos voltando então pro Castelão e buscar uma vitória. Fazer mais gols hoje, né? Hoje a seca tá boa. A gente tá tocando muito, tentando dar muitas assistências. Os caras tão perdendo os lances. Mas agora tá na hora de mostrar o faro de artilheiro, né? Só um golzinho por enquanto do Pitzinho hoje. Ele já abre, ó. Já pede essa bola. Vamos acompanhar. Quem passa? Toma a bola ali na frente. O passe é bom. Pitzinho corre pra área. Cruzamento vem pro Xai. Funcionou a jogada. Tem que fazer isso, moleque. Gol de cabeça, Xai. 1x0, Bozão. Jogada iniciada pelo Pitzinho. Vem o Guarani tentando responder. Golaço! Que golaço, pelo amor de Deus. Tá de calor comigo, velho. Ele nunca mais vai acertar um desse na vida. Um golaço de voleio na gaveta, hein? Muito candidato ao Puskas, pelo menos aí do Campeonato Brasileiro, né? O gol mais bonito da Série B. Não sei se vocês viram. É a primeira partida que a gente tá escalado aí como centroavante, né? O Kleber se legionou! E a gente tá tendo essa chance. E de centroavante, Pitzinho aparece mais no jogo. Normalmente a gente jogou hoje como segundo atacante. Pela direita ou pela esquerda? Vamos ver o que vai dar aí. Quase, quase o primeiro dele. E o segundo do Bozão. Acompanha a Pitzinho. Marcação tá em cima. Ele dispara. Ele pede na frente. Ele limpa. Não limpa. Volta com o Xayi. Tô contigo, Xayi. Vai, 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 mano. Vai, mano. Isso, garoto. Isso, garoto. O Pitzinho agora rabiscou. Olhou. Caprichou. Caprichou nada, mano. A gente tá segurando demais. Tá isolando esse chute. Isso, isso. Vamos dar uma opção aqui um pouco pra beirada. E agora deu bom. Deu liga. Pitzinho, linha de fundo. Tocou na boa. Ele quase perdeu esse gol. Se ele perdesse, eu ia infartar. Se o Arthur Rezende perdesse esse gol, eu infartaria hoje. Pitzinho deixou ele na cara do gol e com o gol aberto. Já que o goleiro tinha dado o bote em cima de nós. E olha aí. Pitzinho, o enraivado. Poderia ter até cortado o goleiro. Já pensou que golasso que seria? E o moleque de centro avante. Ele tá dominando de frente. Ele tá chegando. Mais uma finalização aí. Vamos dar a opção. Boa, garoto. Fez o corta-luz de propósito ali. Ou será que não? Mas deu certo. Vai pra dentro. Vai pra dentro. Pitzinho. Agora, garoto. Ah, puxado, velho. Na hora do chute ali, a gente foi empurrado. Pitzinho, o lançamento é pra tu, moleque. Vai, limpa o goleiro. Que isso? Vai entrar com o bolo e tudo. Com o bolo e tudo. Pitzinho. Humilhou. Humilhou, moleque. Que golaço. Que golaço do Pitzinho. E merece uma comemoração top dessas. Tá a dica ou com ele, hein? Que isso? Fintamos o goleiro. Eu fiquei com isso na minha cabeça, velho. Depois da assistência que a gente deu do segundo gol. Que eu falei pra vocês que eu poderia ter tentado a, de repente, um drible. Pra fazer um golaço. Agora, a gente faz esse golaço. Drible. Nossa. Ah, excelente. Bola e tudo, literalmente. Já vai dominando. Garoto. Contamos com a sorte. Vem o goleiro. Aí não, né, pai? Aí não deu pra cavar nem pra driblar. A gente adiantou demais. Só toca, mano. Isso. Vai pra cima deles. Pitzinho. Enraivado. Limpou. Bonito. Agora vai acertar o alvo. Não. Cara, o que tá acontecendo com esse chute? A gente chutou com a boa aqui à direita. Mas ele tá com crédito hoje, né? Meteu uma assistência excelente pra deixar o nosso companheiro de ataque na cara do gol. E meteu um golaço driblando o goleiro. Entrando com bola e tudo. Subimos em equilíbrio corporal e também em salta. Ambos ali um pontinho a mais. Mais ofertas, molecada. Mais ofertas. E seguem só de time da Série B. Atlético, Sampaio, Vitória, Cresciúma, Havaí e outro. MVP da partida com 7,5. Tem mais oferta pintando aí, rapaziada. Agora é de times da Série A. Ah, cara, complicou nossa vida. Pra onde o pitzinho vai, hein? Série A, cara, aí tá danado. Ah, mano. Oferta do Fortaleza, do Botafogo, do Vasco, do São Paulo, do Palmeiras e do Corinthians. Eu tô ligado que muita gente pede sempre pra ir pro Corinthians. Ai, mano. Ir pro Palmeiras, pro São Paulo, pro Vasco. Mas, é, não sei, cara. A gente quer uma parada diferente, né? Um time diferente, quem sabe? Uma... pra fazer uma série. Um time que a gente nunca jogou. Fortaleza é complicado, né? Sair do Ceará pra ir pro maior rival, sem condição. Mas, Botafogo, Vasco, São Paulo, Palmeiras e Corinthians. Eu vou abrir, provavelmente, uma enquete lá no meu Instagram. Então, me segue lá agora, pra vocês ficarem ligados. E vamos decidir o nosso futuro. Ele vai sair, provavelmente, né? Que na Série B, eu vou mostrar pra vocês. Série B, jogamos mais duas partidas aí, que o Pitzinho ficou no banco. Ó, o Ceará, mano, 66. A gente tá a 3 da liderança. O porém, o que pega aqui da Série B nesse patch, é que são 3 turnos. Ou seja, a gente ainda tem mais um turno inteiro pra jogar. Aí, fica meio doido, né? Acho que é melhor a gente aceitar uma oferta da Série A. E olha os times. Flamengo tá na liderança disparado. Fortaleza, Santos, Atlético Mineiro, Grêmio, Vasco, Cruzeiro. Cara, o Corinthians tá lá em nono, né? O São Paulo é o décimo segundo. O Palmeiras, se a gente for pro Palmeiras, é pra tentar não ser rebaixado. No momento, eles estão na zona. Os três ali, o décimo sexto, o sétimo e o oitavo, caem pra Série B. Caraca, hein, mano? Agora complicou a situação, hein? Pra onde a gente vai? Olhando essa tabela? Definiu o nosso futuro? Comenta aqui embaixo. Próximo episódio, a gente vai decidir. Me segue lá no Instagram, pra ajudar nessa parada. E é isso, né, mano? Tamo junto. E até a próxima!